Bom dia, profissionais de saúde e participantes do programa Mais Médicos têm assegurado o direito de ter as despesas com moradia e alimentação pagas pelo Distrito Federal e também pelos municípios que são beneficiados com a iniciativa federal. O governo local tem a obrigação também de recepcionar os candidatos e assegurar o deslocamento do aeroporto mais próximo até as localidades onde esses profissionais vão morar e atuar. O Ministério da Saúde somente tem a obrigação com os profissionais, com as despesas dos profissionais que vão trabalhar nos distritos sanitários indígenas. As obrigações da União, do Distrito Federal e também dos municípios foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. E o Mais Médicos ganhou na noite de ontem um reforço de mais profissionais. Cerca de 250 médicos cubanos chegaram à Brasília para participar do treinamento do programa. Somente nesta semana, a Brasília é a terceira capital a receber novos profissionais. Outros médicos cubanos já desembarcaram em Fortaleza, no Ceará, e Vitória, no Espírito Santo. Até domingo, o Ministério da Saúde calcula que vão chegar 2 mil médicos cubanos ao Brasil. E na segunda-feira, esses profissionais estrangeiros que falam espanhol vão começar a ter aulas de língua portuguesa e também sobre saúde pública brasileira. Este é o módulo Avaliação do programa Mais Médicos, que é coordenado pelo Ministério da Saúde. De Brasília, Daniela Almeida.